Que toquem as tuas arras E deixam as tuas casas de orações Que toquem as tuas arras E deixam as tuas casas de orações Que toquem as tuas arras E deixam as tuas casas de orações Que toquem as tuas arras E deixam as tuas casas de orações Yeshua está aqui Yeshua está aqui Yeshua está aqui Yeshua está aqui Com seus olhos de cor Cabelos como a neve Seus pés como um ladrão Sua voz como um trovão Com seus olhos de cor Cabelos como a neve Seus pés como um ladrão Sua voz como um trovão Com seus olhos de cor Cabelos como a neve Seus pés como um ladrão Sua voz como um trovão Está aqui Yeshua está aqui Machine E deixam as tuas arras Sua release E deixam as tuas Com seus olhos de flor, navelos como ané, seus pés como um ladrão, sua voz como um trovão. Com seus olhos de flor, navelos como ané, seus pés como um ladrão, sua voz como um trovão. Com seus olhos de flor, navelos como ané, seus pés como um ladrão, sua voz como um trovão. Com seus olhos de flor, navelos como ané, seus pés como um trovão. Com seus olhos de flor, navelos como ané, seus pés como um trovão. Batendo a porta estamos, encheu as traças, até que Tu venhas com Tua justiça. É o amor, batendo a porta estamos, encheu as traças, até que Tu venhas com Tua justiça. Parabéns Senhor Jesus, te esperamos. Parabéns Senhor Jesus, te esperamos. Amém. Amém.